A cobra filha Não sei se você tem, não é Ui? Não Sabe tudo de cobra É Ela não tem nem medo da gente Eu não era com medo A cobra filha Pode tirar? Tira a foto logo aí Ah não, a gente tá filmando, pode filmar A cobra Diego Olha a cobra, olha a cobra Olha a velha, como ela anda Ela não vem Nunca viu uma cobra se entrou de perto Ela não tem medo Bate na perna Ela vai picar você, Nelly Não pica, ela não tem nem medo Olha lá, ela tá voltando, ela não tem medo não Olha, ela é guerreira Olha, ela vai te atacar Ela vai te atacar Tá dançando o Mário pra matar a cobra Olha aí, gente Dê alguma coisa que ela quer É, ela deve ser Vamos ver onde é que ela vai Ô, Camila, vem ver a cobra Olha a cobra Ih, é Ela quer ficar naquele bucho Quer ser alguma coisa Você quer comer batata frita? Não Vamos lá Ela quer ir pra lá, é ali que ela tava Ah, é? Minha, mas ela tem que ser espantada, meu Só que ela tava vindo aqui pra cima Olha lá, olha lá Ih, vai pra umas coisas aí É, né, Eli? Ela pisou na cabeça dela logo A gente vai ter um desconto Com cobra não dá, né? Não, seu Mário cria essa cobra embaixo da casa dele Ele falou que cria a cobra Ô, Camila! A gente tá ficando perto Ai, eu queria ir Imagina que desse tamanho vai fazer aquele barulho Ô, Camila! Vem ver a cobra! Gente, ela quer ficar aqui Será que tem ninho? Deve ter ninho aqui Gente!